Oi rapaziada seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal de brazuca invasão z rapaziada e hoje eu não sei o que vai acontecer eu tô com os rapazes aqui os amigos que estão jogando e eles já estão com um veículo aqui na cidade rapaziada vai dar bom demais vai dar bom demais eles estão com automóvel e vamos ver que que vira né rapaz então da onde cara estamos aqui no hospital Zé vamos vou ver se eu acho antibióticas para nós e aí eu tenho medo de ficar sozinho cara vem logo ficou tranquilo cara vou ficar tranquilo só gosta de carne galera alguém tem medicina aí eu acabei matando a pessoa dizendo que era zumbi aqui coisa boa rapaz rouba ele aqui ó ela tava que nem de zumbi pô ela não tivesse que nem zumbi eu não teria dado uma chuchada nela é verdade uai é a culpa da pessoa em pleno apocalipse a pessoa se fantasiar de zumbi aí é foda né maluco tá aparecendo zumbi entendeu tem medicina em alguém tenho nada eu cheguei perto dela para matar ela não falou nada entendeu meu chuchado faleceu antibiótico vai achar antibiótico guarda para mim rapazes passou um cara de cabanete que eu sei não 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 opa tia já tomou roupa tia não sei também grandão só para ficar de boa maluco bora ver o que que o senhor tem aí disponível para mim a minha pessoa certo de medicina aqui água bom que eu consigo tratar ela né rapaz não viu viado eram bem maior que eu fui papo reto eu tratar água aqui tem quantos hospitais aí na cidade cês sabem todos é todos tem coisa tá ligado a mulher ó tomou só ficar de boa vou mandar sem fazer barulho eu tenho munição aqui vem pegar eu aqui rapaz eu tô com medo zumbi tá me sentindo pode vir zumbi o zumbi não quer morrer rapaz cara agora tem que correr rapaz você é louco agora morreu agora tem que ir lá rapaziada zumbi não morreu tá ligado aqui dá para encher zumbi não quer morrer rapaziada que trem que é esse rapaz esses dois zumbi ali não quer morrer não rapaziada acho que eu vou trocar a arma tentar tá aí com uma faca cara eu tô de zumbi aqui vendo vem vem pra cá tô em cima da caminhonete aqui já do carro não porra ou tonião não sai do carro não você vai se na faca eu tô em cima do carro na faca cara zumbi aqui apelão demais aí pode subir para um telefone tomou foto no zap que eu não tava cara tem zumbi que não quer morrer não cara eu é que tem que estar louco tá maluco passou um cara de moto aqui pode não saber que o que eu vejo aí subir de nível o zumbi tá correndo de mim cara que zumbi tá com medo de mim rapaz eu sou muito apelão rapaz vem pegar eu rapaz eu vou ir descendo eu vou onde é que tá aí onde é que tá o carro que precisa pegar gasosa galão galão eu tenho galão eu tenho galão e mangueira mas precisa nós tá na bomba verde aqui mano uma aguinha aqui né não rapaziada deixa eu tratar essas outras aqui para tomar uma aguinha limpinha né rapaziada que a gente tem que tratar a água morou para tomar uma água de boinha infecção do subindo porque só quando é atacado pelo zumbi sobe atravessar a rua aqui no mapa e manda da foto do mapa porra não conheço assim não ela tem o coringa sem querer mentira tá vindo 50 zumbi aqui mano vamos vamos dar o pé daqui ah mano ele dá um tiro na perna dele porque ele me deu um sombolo o tonho é um cara aí manda do mapa porra abro mapa aí manda foto do mapa não conheço assim não eu vou matar até zumbi 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 das ueira aqui cara precisa de p raça nela um cara ali que o Aô meu companhia, tá precisando de ajuda aí? Pô, fala aí, caralho. Calma, irmão, que eu tô... Oi, fala, o que você quer falar? Você tá na onde? Você tá com aquela setinha em cima aí? Isso, isso. Fiz chocada com o caminhão. Eita porra. Eu tô indo então. Ah, essa barra... Pô, vamos matar esses zumbis aqui pra pegar um... Não, bala não, bala não. Gosta bala não. Gosta bala não. Gosta bala não. Quarenta barras. Aí, rapaz, eu estou rodado. Os personagens que não tem nada a ver com o mundo apocalíptico, né? Apocalíptico, né, rapaziada? Um aleatório esse personagem aqui. Moicano, roupa tudo nada a ver. Eu tenho que te devolver uns bagulho também, irmão. Mas é o meu personagem, rapaziada. É isso aí. É, viado. Ah é, meu machadinho. É, viado. Tô chegando aí, tô chegando aí. Um peixe. Aqui embaixo da ponte, né? Embaixo da ponte, né? Começa aí vasculhando, rapaziada. Você acha uns livrinhos? Ah, é do lado do posto, viado. Do lado do posto. Desse posto perto da praça. Uai, eu tô aqui então. Onde é que você tá? Fica aí no carro aqui em cima do carro aqui, viado. Fica aí no posto. Qual que é o seu nome mesmo ou de mochila que tá de carro? Um zumbi parado aqui. Eu sou o Shelby. E o outro é o... Moura. Moura? Poxa, mano. Tem que ficar um de vocês aí no posto? Caralho que é esse? Pra ver se ele consegue localizar. No posto, posto. Ai, passei, passei. Volta, vira direita, vira direita. Aquele zumbi ali tá muito louco. Você é de perto deles e não falece. Pera aí. Ah tá, tô vendo. No caso desse aí eu tenho aquele cara de verde. Bora. Ó, mais um. Vem, vem doce. Vem doce. Vem doce. Vem doce. Vem doce. Próximo aquele hospital de cima aqui, sabe? Cima da praça aqui. Cima da praça. Cima da praça. Ah, o hospital vermelho, né? Acho que é, pô. Cima da praça. Próxima ponte aqui, o viaduto. Vem doce. Vem doce. Chave inglesa, mano. Chave inglesa aí. Tem um zumbi que não tá morrendo, cara. Ih, eu que matei a mulher. Achei ele que trouxe era do livro, hein? Sei, matei. Mata um só. Mata um só. Senão vai acabar matando o outro, hein? Cuidado pro PK, hein, moleque. Eu nem mato essa p... Tão ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, Zé. Tô ouvindo. Mas te busca aí nesse hospital. Fica aí, fica aí. Tô aqui. Ô merda. Ih, o zumbi tá vindo atrás de mim, rapaziada. Sai fora, vagabundo. Vai tomar, hein? Esse aqui não morreu, não. Olha lá. Não sei o sangue, ué. Que cara que é esse? Quer ver que ele vai levantar? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Não sei o sangue. Ah, seu sangue sim. Bora ver. Que diz que tá no hospital, hein? Falou que tá no hospital, hein? Coringa? Tô ao Zé, rapaz. Ahn... Coringa, né, não? Eu não sei quem é. Pô, anda aqui. Mochila de viagem é 55kg, né? E aí, rapaziada. O que tão achando do servidor do Paulinho? Servidor zumbi? Eu tô achando top demais, hein? Cara, proficiência de caça. Ok. Panela. Tempero. Que é bom pra cozinhar, hein? Cascardaço também, danado. Deixa eu ver se eu já usei esse aqui. Já tenho. Ih, eu já tenho esses dois, véi. Tamo aqui no hospital, aqui. Onde cê tá? No hospital de cima? No de cima, pô. No vermelho. Então, cê tem que descer. Descer. Na parte de baixo. Tem como descer por aqui? Passou um cara correndo ali. Tem a... Tem. Cê tem que descer, viado. Tem tipo uma passarela aqui, viado. Ó. Tipo uma... Opa! Salve, salve. Aham. Do ladinho, né? Oxi. Alguém já faleceu ali. Ó. Desci mesmo. Vem mesmo, pai. Cara, tô procurando, hein, pai. Meu Deus do Deus, cara. Ninguém tem essa porra. Tô aqui, tô aqui. Resolve a infecção. Aí, os rapazes aí, ó. Eu preciso de antibiótico, rapaziada. Tô precisando muito de antibiótico. Tô precisando de antibiótico. Vem, cara. Vem, cara. Cadê? Ah, um viado aqui, ó. Viado aqui, ó. De cabelinho. Ei, ei, viado. Aqui atrás de seu. De verde aqui, ó. Cadê? Camionete. Quem mandou vir na camionete? Aí, meu parceiro. Ah, agora eu lembrei quem é Zé, pô. É o que faz o... Cadê o antibiótico, cara, hein? O antibiótico também, hein? Ninguém tem analgésica, hein? É, Zé. Boa! Valeu, meu padrinho! É, nois. Não é só analgésica, hein? Não é só analgésica, hein? Você tem... Analgésica. Analgésica. Pera aí, Zé. Valeu, gente. Tamo junto, hein. Nós tá em quantos, sua amiga? Alguém tem antibiótico aí? Nós tá em cinco. Como usar já? Você tá em cinco. Ah, esse daqui, cara, minha... Tem que precisar de outra coisa. É, precisar de bandagem, velho. Caraca, velho. Só tá vazio, velho. E aí, esse daqui tá bom. Pô, a gente tava todo desesperado. Tá infectado. Tá infectado, pô. Meu Deus. Shelby aqui. Tô de capacete. Ah, aleluia. Vem alvo nesse daqui. Analgésica. Vamos ver esse aqui, velho. Ó o zumbi, ó o zumbi, ó o zumbi, carai. Ai, 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 o guarda aí, ó. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí de branco, sai daí. Cuidado do TK aí, molecada. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Os caras batam... Quem que tem analgésica? Quem que tem um bagulhante coisa aí pra mim? Mano, eu tenho antibiótico aqui. Eu tenho antibiótico. Tô com uns cinco, eu acho. Quem? Quem que tá falando? O Zé, o Zé. O Moura, o Moura. Não é o Zé não, pô. Conta a mão aí quem que tem um antibiótico. O Moura, o Moura. Pegar o Bin Laden? A porrada. Zé, viado. Tem algo que você tratar, viado. Tô com sede. Esses bagulhinhos aqui. Jogar. Fazer no vídeo. Fazer no vídeo, maluco. Analgésica. Zé, viado. Onde é que você tá? Tô aqui. Tô aqui, tô aqui, pô. Bora, bora. Tem um ali no carro? Partiu, rapaziada? Vambora, vambora, vambora. Faz o Baranil lá, pô. É, viado. Aqui a água aqui, ó. Cheguei, cheguei, cheguei. Eu tô aqui, tô aqui, cara. Mano. Aqui a água aqui, ó. Pera aí, pera aí. Joguei no chão aí, joguei no chão aí. Melhor ainda. Essa água suja aqui também, ó. Pô, quem que tem anti... anti-caveira aí, anti-feira? Ninguém, cara. Joga, joga duas aí no meu peito. Joga duas aí. Tá com anti-caveira aí? Quatro. É mesmo? Valeu, tô com sede. Aí, rapaziada, mas só usa se tiver com o bagulho pra cima da metade, sabe por quê? Porque ele deve... Tô com 90% aqui, tá quase. Não, boa, boa. Só usa... Só usa quando tiver chegando bem no finalzinho mesmo. Porque ele... Ele perde bastante. Então, tipo, é bom. Bora, 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 bora. Sai, bora. Pega o piloto aí. Esse carro tá todo regaçado já, hein? Se o Zé vai no piloto aí. Também, pô. E o Pedrinho fica dirigindo... Tá... Teu cu, teu cu. Teu cu... Teu cu... Ah, para. Serregação... Ah... A quantidade de água possível pra nós filtrar lá. Quem é que tá com o kit? Quem é que tá com o kit? Repara aí. Eu, eu. O P2 aqui. Usa aí, usa aí. Já usa aí. Pera aí. Não, não. Fica aí, mano. Calma. Espera o carro, mano. Espera o carro pipa pra usar. Ah, demorou, demorou. Bora, pera, pera. Espera o humor aí, Zé. Qual o CDA? Sabe onde que é? Ô, viado, tem que pegar gasolina. Sei nada. É aquele que é do... Lá em cima, lá em cima, perto do suburbia, sabe? Marca aí, cara. Ah, não sei. Tem como marcar, pô. Por aqui pra cima. Zumbi, zumbi, zumbi. Dá dano, pô, dá dano. Marcou mesmo. Rapazinho, atropela. Ô, ô, ô. Ninguém tem antibiótico aí, não? Atropela, atropela esses zumbis, cara. Atropela zumbi. Eu tô sem antibiótico, mano. Aí, acabei. Vamos lá pro seu observatório. Vamos lá pro seu observatório. Pra quê? Aí, tá... Tá todo mundo aqui, cara? Não, não. Cadê o Moura? Cadê você, Moura? Cadê o Moura? Eu tô aqui. Calma aí. Sobe aí, pô. Pode subir aí, ô. Eu pensei que já tinha 6, cara. Ah, valeu. Anda com nós aí, pô. Anda com nós aí, tá ligado? Vambora. Coloca o cinto aí. Coloca o cinto todo mundo aí. Aí. Observatório? Antes a gente vai. Não, então... Tchubirá tchuru. Tchubirá tchuru. Vocês estão em rádio, hein? Tchubirubirá tchuru. Não bate não, viado. Vai quebrou. Deixa eu dirigir. Deixa eu criar um rádio. Quem que bateu? Não bati não, tá louco? Vira a direita. Vira a direita. Porém, moral. Deixa eu dirigir, mano. Eu sou acostumado com esse... Não, e eu quero dirigir. Sai da frente, maluco! Os cara tá louco, mano. Tchubirubirá tchuru. Tchubirubirá tchururururu. Cadê, Vitinho? Marca aí, cara. Como é que eu carrego ele? Carfileria. Puta, que pare. É só lá no observatório? Não, não. Aperta J. Tchubirubirá tchuru. Deixa eu dirigir, mano. Tchubirubirá tchuru. Não, eu dirigir meu ovo. É seu? Mesmo se for, não vai dirigir. Pra pá... Ihuuu! Ô, boi! Vai ter que deixar aqui, viado. Aqui não tem nada, cara. Acho que é lá atrás. Acho que é lá atrás. Não, 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 não. Como? Que mato que tem ali, cara? Ali é... Vira à direita. Vira à direita. Volta, volta pra trás. Volta pra trás. Volta pra trás. Tchubirubirá tchuru. Tchururururá tchuru. Tchubirubirá tchuru. Que destruição maligno, né? Calma aqui. Eu tenho que passar esses destroços aqui, viado. É, eu vou deixar o andame amarelo, mano. Tem que achar o andame amarelo, cara. O andame amarelo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pô, é do lado direito, se eu não me engano, viado. Era quando acaba o andame, né? Ixi... Tá maluco, rapaz? Ai, zumbi do zumbi. Subiu o andame? Não, não, não. Do lado direito. É quando ele acaba ali, ó. Tá vendo? A bota de foda. Hum... Dava de estar por outro lado também. Nada, fi. Ali tá barroso, zé. vai vir uma arma para mim será rapaz eu vou carregar esse mês quando a gente dá uma porrada nessas caixas de pessoa lá mas não tinha que não tinha ela que essa daqui não tá dando é uma bomba ali no canto tá vendo essa bomba verde ali no canto uma bomba que a gente enche a gasolina é não ficou perto de mim não ficou terminou então travei travei maluco bate-me não a pai maluco bate não groque rapaz essas caixinhas não vai não calma aí cara não separa elas não tá chamar groque rapaz pô não é que o gol pra caceta aqui mano tá pegando aqui o zé que tá com o galão aí ou quem mais tiver galão vem eita aqui tá dando tiro aí eu bebo é o zé maluco a cozinha tá pistolado vazio porra eu achei pálvora né essa caixa aqui tem como vasculhar também onde é que eu tô aqui ó alguém tem tecido para me fazer mandagem para posar um cudo tem eu tenho quem aqui que é o moro cheguei moro cheguei a gente tem que ir no hospital na verdade cara eu preciso de mandagem quem tem mandagem quem tem mandagem eu preciso de mandagem para rodar o cara tem uns remédios aqui mas não é o que era para ser fazendo mandagem aqui para você cara eu preciso preciso de branco tá fazendo boa eu tô com três facas aqui em que eu quero eu que salvei vocês até agora hein vou te dar um para você um para aquele cara pode parte pior de que alguém vocês tem que foi mesmo tu vai no pilote aí tu ganhou minha confiança mesmo que vai no pilote agora aí ó foi mesmo salvou mesmo qual foi tá tirando minha credibilidade que vai no pilote aí eu maluco não 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 já tu não eu não fui nada aí só tá não sei da tipo na então não vou dar mais água para de voltar mais água para ninguém não maluco eu passei o passeio o o o o o boa lado de para você na mecânica mano tem que pegar o que precisa aqui emprates de mandagem é eu sei aqui mano é o que eu pensei não é eu preciso de antibiótico agora não vai ter maluco vai dar ó ó tchugurugura tchuru vambora rapaz aqui não tem mais nada não bora procurar medicamento tô voltando hoje o dia tá no brado só tá querendo sair eu preciso analgésico mano pra mim não analgésico não é aquele negócio lá que sobe o machucado não o outro é parece que tá mal será antibiótico é o da caveira não né não do presidente não é do outro que eu quero então é bandagem ou agora agora já tá no carro agora eu me perdi do carro em deixa eu ver aqui os medicamentos aqui também velho mata o zumbi mata o zumbi alguém aí mata o zumbi alguém aí vai matar a gente vai matar a gente não vai matar porra ele é burrinho que tá aqui ó ó desculpa foi mal foi mal para usar essa casa agora para sair daqui bora sair daqui aí alguém entrou dentro do carro sai daqui cara sai daqui o zumbi aí o zumbi cara entra porra tá pegando eu tá pegando eu sei daqui vou morrer esse aqui agora agora vamos embora todo mundo vamos lá para o observatório 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 agora porra agora sobe só entra no carro cara aí bora 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 ai ai do caralho precisa analgésico não caro que eu não dou outro véi ai pera aí porra antibiótico antibiótico quebra a esquerda aí vamo aqui aqui não é analgésico nem antibiótico segue reto poxa então o que você tá precisando porra é aqueles outro cara aqueles outros lá é esquerda aqui vai fazer o que agora um monte de coisa para formar no metrô depois mano no metrô do metrô tá ligado vamos guardar algumas coisas depois é volta acho que só dá para ir até lá mano lá nós tentava ver como tu consegue as horas eu acho que lá no gasolina vai ter lá no lá do volante você pode não curta eu acho que tem a gente não observatório primeiro calma é embaixador que que é embaixador direita aí chuguru gura churu coloca o cinto aí rapaziada só eu e o zé que tá armado já tô já tô rapaz você tá armado também não tem três armado viado bora pegar os outros bora bora roubar carro dos outros rapaz não bora que nada bora roubar logo o carro dos outros aí malucão fio tá malucão tá malucão o que cara é só vai passar o cara marô eu já saltei umas três pessoas realmente se tu se tu vai roubar alguém fica marcado no mapa tá ligado geral vem atrás de tu não dá nada quem que vai vir ó o o mora e o zé e são os mais doidão eles vai fazer os assaltos é isso eu sei só entra com parte da quadrilha é o seguinte vamos primeiro lá no lá no lá no Ford Zancudo vão todo mundo pegar a arma assim já tomou no observatório calma aí vamos lá no Ford Zancudo Zancudo pega a arma depois vou lá dos boys eu vi ela a tempo tá forte para caralho lá mas não pode ficar moscando lá já deve pegar os bagulho e voltar tá ligado pegar e não se alguém chegar perto vocês já pode matar não pode matar senão pode matar senão pô tem que render primeiro tchugurugurá tchurú tchugurugurá tchurú uma fulha amarela que é uma madeira e um analgésico mano que eu tenho aqui agora começa a gritaria aqui rapaziada pô essa porra dessa linha pesa vou ver tá tudo lá no carro se passa o que cê é que será agora para bater um rolinho aí pai na moral meu pai estou cheio tá lá na minha garagem tem 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 aham eu duas não tem uma só uma só um fechou fechou cara aqui esse aqui que eu preciso só para cá é isso cadê a galera da água para me filtrar água peraí eu tô levando aí calma aí tui cadê a galera da água para me tratar água calma aí calma aí dois ou mora aí o que alguém já consegui fazer comida faz aí cara cadastro é pra quem vai sair deixa a ver é não é outra tipo de cabra não só agradece por isso tem negócio de caça aqui a medicina falta culinária e a plantaria somos importante lá na verdade é o doente aí cara é função em armazém aqui tá os aí alguém alguém tá me escuta aí todo mesmo eu mesmo aqui trata as águas alguém tem mandagem aí que precisa para a vantagem de comida mané aí quem que quem consegue fazer comigo acho que bandagem alguém acho que antibiótico você tem aí o mora eu tenho que melhor de assuntos como que faz a vantagem com tecido tecido e álcool se estiver aí eu sei fazer eu tenho eu tenho eu tenho aqui que você tem um galão de gasolina se quiser colocar gasolina na caminhonete mas mas tá vazio viado eu tentei colocar e não deu mano soltei o tecido aí vou pegar o álcool eu preciso de cadê o álcool que eu tinha aqui mano tá louco pegaram o álcool aí vitinho é 5 tecido e o que 5 tecido e um álcool então vem cá quantos tecidos você tem aí rapaziada eu tenho 5 álcool aqui bora 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 daí mentirinho 4 tecido preciso de tecido também é que tá precisando soltar no chão aqui vou soltar no chão aqui pega o álcool aqui vitinho vai lá faz a bandagem lá peraí 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 e quem tem água aí pra me tratar quem tem água pra me tratar tô fazendo aqui quem tem fazendo água aí quem consegue fazer água eu aqui ó eu mesmo aqui também ó vai soltando aí no chão que precisa pra fazer água aí fazer água só deu só pra fazer água é foda velho hidrogênio fazer água aí ai caralho tá filtrado 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 pois é caralho oxigênio eu mesmo bora descer lá cheguei 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 ai pô eu consigo fazer arma calma aí tô esperando a bandagem aqui ai precisa de mais tecido pra fazer a bandagem quem tem mais tamo aqui moro ué manda as bandagens que você tem aí vitinho manda a bandagem que você tem duas eu vou mandar duas mas manda aí é tudo é é o que tu tem que ficar todos tecidos eu tô fazendo aqui eu tô fazendo aqui aqui ó como que funciona dessa bandagem aqui manda aí como que votou nessa bandagem aqui preciso de mais álcool precisa vai ter que descer lá embaixo tá ligado de 20 garrafa para você aí vou descer lá embaixo geral vai enchendo embora 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 calma aí que eu tô fazendo tô fazendo um bandagem aqui e rapaziada depois vamos lá pegar água e se precisar de comida é mesmo cara comida é mais importante você tem culinária então eu tenho carne aqui o zé tem a carne faz nós pega a madrinha mas é pouca carne mas não é preciso mano tá cheio de fruta no chão aí ó pega a fruta tá infectada foi o seu tempo que deixa eu tenho culinária aqui moleque eu vou sair aqui rapidão mas daqui a pouco tô de volta aí velho vou ficar por aqui velho mas é isso aí rapaziada eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui para não ficar muito grande entendeu rapaziada mas acompanha os próximos episódios aí só até melhorar e rapaz acompanha